Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos milagres de Jesus. Eu ia falar sobre o Senhor das Brechas, mas parece que não era para ser porque não estava completo. Nós vamos falar sobre uma passagem que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 6 a 11. É a história da cura do homem e da mãe mirada. Diz assim, Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse, Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Os religiosos, eles sempre ficavam furiosos quando Jesus fazia algum milagre. Eles sempre ficavam furiosos quando Jesus falava das próprias escrituras ao povo. Porque Jesus falava com autoridade. Jesus falava cheio do Espírito Santo. Depois que Jesus saiu de um lugar chamado na Bíblia de Seara, onde os discípulos colheram espigas, Ele entrou com eles na sinagoga dos fariseus. Os fariseus já tinham incomodado Jesus lá na Seara, onde eles estavam colhendo espigas. Lá, eles repreenderam severamente o mestre, porque seus discípulos colhiam e comiam espigas no sábado. Os religiosos, eles sempre ficam incomodados. Eles nunca fazem nada, mas quando alguém faz... Obrigada, querida. Eles sempre ficam incomodados, porque eles acham que fariam de forma diferente. O dia em que acontece esse milagre era o sábado. Os fariseus entraram na sinagoga e se aproximaram do mestre com o objetivo de provocá-lo. Jesus se mantinha calmo diante das ameaças deles e lhes respondia conforme o que estava escrito nas escrituras. Só há uma forma de você combater os seus opositores. Só há uma forma de você se defender dos seus acusadores. É como Jesus sempre fez. Jesus sempre se defendia com as escrituras. Não para acusar os outros. Não use a Bíblia para acusar os outros. Você não faz isso. Você não vai para o céu. Não é assim que nós devemos usar as escrituras. Jesus não precisa de advogado. Ele é o nosso advogado. A única forma de você rebater e se defender é você usando as escrituras não como uma arma que ameaça as pessoas, mas sim como Jesus sempre fez. Lucas destaca que no templo havia um homem com a mão ressecada. Outra tradução diz que a mão desse homem era lebrosa. E outra tradução diz que a mão do homem era mirrada. Ou seja, era um homem com uma mão defeituosa. Lucas faz questão de enfatizar que Jesus entrou na sinagoga no sábado. O sábado para o judeu tem um significado muito importante. Mais importante do que o domingo para nós cristãos. E mais importante que a sexta-feira para os muçulmanos. Eles levam o sábado muito a sério. Jesus entrou em uma sinagoga no Shabá. Ou no dia em que os judeus mudam o texto da Torá. Nesse dia eles passam a ler um outro texto. Por quê? A Torá é dividida de sete em sete capítulos. É por este motivo que no sábado eles se reuniam na sinagoga para virar a página dos textos lidos durante aquela semana. Então o sábado era muito importante. No sábado eles iam começar então um novo texto, uma nova história. E nesse dia eles iam virar a página. Eles viraram a página para o próximo grupo de sete versículos. Eles liam a Torá inteira, mas aos sábados eles terminavam uma página e começavam uma outra página nova. Assim todos iam à sinagoga no sábado para começar a estudar um novo texto. Eles estudavam juntos porque tinha sido dito para eles que essa palavra eles tinham que ouvir todos os dias. Jesus estava ali para ver o fim de um texto e dar início a um novo texto. Na verdade essa passagem nos ensina que Jesus estava ali para dar fim a uma situação e começar uma nova. Ele estava ali para acabar com a falta de esperança do ser humano. Isso é uma coisa que pode ser traduzida para os dias de hoje. Jesus entra na sua vida para acabar com a falta de esperança e começar uma nova história na sua vida e na minha. Uma história de cura, uma história de libertação, uma história de milagre na vida daqueles que creem no que ele diz. Jesus não entra na nossa vida apenas para a gente se tornar douto ou estudado na vida. A Bíblia, Jesus entra na nossa vida para transformar as nossas vidas. E é isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. Lucas declara que Jesus foi a sinagoga no dia de sábado, dia de mudar de página. Hoje é dia de virada na sua vida. Hoje é dia de mudar a página na sua vida. Hoje é dia de você começar uma nova história. É por isso que o Senhor trouxe você aqui hoje. Aquilo que te afligia, que não aflija mais. Aquilo que você acha impossível, Deus está dizendo para você que hoje é dia de virada. Hoje é dia de começar uma nova história. Então aquele homem estava ali quieto, só ouvindo Jesus pregar. Ele tinha um problema nas mãos. Eu imagino que aquele homem tenha entrado escondido. Uma pessoa que tem um problema nas mãos, eu imagino que ele devia andar assim, escondendo o braço. Mas Jesus, o que Jesus faz conosco, com os nossos problemas, eu esqueci o nome em francês. Oi. Me ajuda aí, Marcos. Defeito físico. O que Jesus faz com os nossos defeitos, não é aquilo que nós fazemos. Os nossos defeitos e as nossas falhas, nós escondemos. Nós jogamos para baixo do tapete e nós chegamos no trabalho, nós chegamos na igreja, como se não tivesse nada. Então geralmente a gente esconde. A gente esconde o defeito físico com uma roupa e esconde também os defeitos emocionais e espirituais. Os defeitos até de caráter. Nós procuramos esconder, fazendo para as pessoas aquilo que nós queremos mostrar para elas. Mas Jesus, quando entra na nossa vida, ele quer fazer uma faxina completa. Ele não cura só o físico, ele cura a alma. Ele transforma a vida da pessoa de uma vez por todas. Hoje é dia de mudar uma pasta na sua vida. Mas o que significa a mão no corpo humano? Por que o exemplo de Jesus Cristo? Por que a cura foi na mão? Por que não foi no pé? Por que não foi no joelho? Por que não foi na barriga? Por que não foi na boca? Por que esse exemplo da mão está na Bíblia? O que é a mão no corpo humano? A mão é o órgão terminal do braço de vários animais. Répteis e anfílios. Na maioria dos animais, a mão é usada na nocloção. Embora em português a chamamos de pata. Mas na espécie humana, a mão é usada para toda a obra do homem. De fato, a mão é o órgão mais usado em todo o corpo humano. A mão é um instrumento de agilidade e de graça. Com ela, além de nós fazermos todo o trabalho que a Bíblia fala, abençoa a obra das nossas mãos, ela também é um instrumento de graça. A mão representa poder e autoridade. É por imposição de mãos que nós oramos e as pessoas recebem os dois. É por imposição que nós oramos e Deus cura as pessoas. As mãos são também instrumento de autoridade. A Bíblia fala da importância da mão direita ou destra e fala também do poder da mão. Lá em Isaías 10.13 está escrito que segurar a mão representa dar apoio. Aquela música que é linda, segura na mão de Deus. E significa apoie-se em Deus. Segurar a mão significa dar apoio. E aquele homem estava ali. Ele não podia dar apoio a ninguém. Ele nem podia ser apoiado a ninguém porque ele escondia aquele problema. No Salmo 72.13, portar a mão direita significa dar proteção ou receber honra e poder da parte da pessoa ao lado. O Salmo 16.8 afirma que apoiar-se a mão de outrem é sinal de familiaridade ou de superioridade. Não é bonito ver os casais de namorados e os casais... Olha os dois aqui, de mãos dadas. O que isso significa? Não é? Apoiar-se a mão de outra é sinal de familiaridade. Ou também de superioridade. Em 2ª Reis 5.18, nós vimos que as mãos são uma dádiva de Deus. Nossas mãos nos ajudam em quase todas as coisas que fazemos diariamente. Imagine você sem as suas mãos. Então, o que acontece para que uma mão fique ressequida ou enferma? O que que acontece? Mão direita ressequida. A principal, para mim, não é a principal mão porque eu não sou destra, né? Eu sou canhota. Eu não faço as coisas com a mão direita e sim com a mão esquerda. A principal mão, o membro do corpo feito para o trabalho e executar as tarefas do cotidiano. As mãos produzem riquezas. A mão ressequida daquele homem significava que ele estava impossibilitado para o trabalho e para a busca da provisão e riqueza para si mesmo e para a sua família. Por que esse exemplo logo com a mão? A mão ressequida significa uma pessoa incapaz de sustentar a si próprio e a sua família. Mão ressequida, além de trazer imobilidade, produzia vergonha social e vergonha familiar. Uma pessoa incapacitada de prover a si próprio e a sua família trazia vergonha social, vergonha para a família. Ainda hoje, nós vemos as pessoas com a mão ressequida para o trabalho na obra do Senhor. São aquelas que até são hábeis para o trabalho secular e a busca de riquezas terrenas. Mas são ressequidas para a obra de Deus. Não se torne uma pessoa com a obra ressequida. Você às vezes é muito hábil. Você às vezes tem muita destreza para fazer a obra secular. Mas você é incapaz de fazer alguma coisa na obra de Deus. São aquelas que estão sempre colocando objeção para trabalhar com o Senhor. Nunca tem tempo, nunca tem tempo de falar com o seu vizinho que Jesus é o Salvador do mundo. Nunca tem tempo de fazer absolutamente nada na igreja. O versículo 7 diz assim. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. O religioso, ele coloca sempre as leis acima do ser humano. Mas Jesus vem e diz que ele é o Senhor do sábado. E que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Há sempre o religioso, ele sempre inverte os valores. Ele sempre dá valor às coisas pequenas e coloca de lado a coisa mais importante para Deus. Sabe qual é a coisa mais importante para Deus? Eu queria ter vinte e tantos espelhos agora para você olhar nele. A coisa mais importante para Deus é você. Sou eu. Nós somos o que há de mais importante para Deus. Não há nada que Deus preze mais. Não há nada que Deus ame mais do que você. Ele morreu na cruz por você. Ele ressuscitou por você. Ele é Deus. Ele estava no seu trono. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas ele desceu. Ele se tornou carne. Ele sofreu como você. Ele chorou. Ele teve fome. Ele teve sede. Ele teve dor como você. Foi por sua causa. Você é o que existe de mais importante no universo. Foi por sua causa que ele fez isso. Os religiosos estavam atentos para ver se Jesus faria alguma coisa proibida no sábado. O religioso é sempre assim. Ele não se importa com o sacrifício de Jesus. Ele se importa em apontar os erros dos outros. Ele se importa em apontar as falhas dos outros. Eles não estão preocupados com as pessoas ou como elas estão. Os religiosos buxcam razões para criticar os que, segundo eles, não estão agindo de acordo com a letra da lei. Os legalistas são religiosos e insensíveis aos problemas pessoais das pessoas. Mas preocupados com a letra. Acham que têm o dever de zelar pela lei. De zelar pelas regras. Os legalistas estão preocupados com quem quebra a lei. Com que doutrina é a mais correta. Com que pessoa fala melhor. Com que doutrina seguir. Mas não é isso que Jesus quer. O religioso é crítico de tudo o que se faz. Jesus também está no templo nesse dia. Voltando ao texto. A visão de Jesus não é apenas do exterior. Quando o homem chegou com aquele defeito, as pessoas só olhavam quando você tem um problema. As pessoas, é aquele do desemprego. É aquele que manta na perna. É aquele que é magrecelo. É aquele bem baixinho. É aquele bem grandão. É aquele gordo. É aquele do olho não sei como é ou não é. E o homem era o homem da mão mirrada. Mas a visão de Jesus não é só a visão do exterior. A visão de Jesus vai muito além e a sua também. Não julgue pela aparência. Porque Jesus não é assim. Amém, Jesus. Também aquilo que está na alma, Jesus vê e diz. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O religioso é assim. Ele cumpre tudo o que tem que cumprir. Mas o coração dele está longe de Jesus. Jesus está aqui hoje e está muito interessado em curar você e a mim. Há algo em nós que seja improdutivo. Pense agora. Há algo na sua vida que seja improdutivo. Há algo em nós que seja motivo de vergonha. Veja como Jesus fez para curar. Há algo em nós que precisa mudar. Raciocine agora e veja o que é que você quer mudar na sua vida. E olhe como é que Jesus age. Amém, Jesus. As pessoas querem que elas tenham um problema desse e querem ligar mais de Jesus. Eu não vou mais sair de casa não, porque eu estou com problema na mão. O Senhor vem aqui que é para ninguém ver. Mas quando eu entrar, seja discreto. Não deixe ninguém ver. Entre, seja discreto e cule a minha mão. Aí a partir daí eu vou sair, vou fazer a sua obra. Vou fazer tudo o que o Senhor quer. É assim que nós queremos. Mas olha como é que é o modo de Deus agir. É muito diferente. Jesus está aqui hoje. Ele chama os que estão à margem. Levanta-te e vem para o meio. E o homem se levantou e foi. Para aquele homem sair e ficar de pé no meio, deve ter sido um desafio. Ir para o meio significa revelar e expor o seu problema para todo mundo. Muitas vezes Jesus quer curar você, mas Ele quer que primeiro você venha para o meio. A Bíblia diz que tudo o que está encoberto vai ser descoberto. Não fique dando desculpas se o Senhor curar a minha vista. Se o Senhor curar isso aqui. Se o Senhor mandar mais dinheiro. Se o Senhor mudar isso aí, eu vou fazer. Não é assim que Deus faz. Jesus expôs o problema para o do homem. Eu imagino que aquele homem devia estar no cantinho assim. Mas Ele tinha sede de Jesus. Ele tinha sede da palavra. Ele entrou com a mãozinha escondida e ficou ali no meio. Mas Ele estava doido para ser curado. Ele queria muito ser curado por Deus. Ele tinha ouvido falar em Jesus. Ele sabia que Jesus tinha o poder de curar. Ele estava louco para ser curado. Mas Ele queria que Jesus fosse discreto. É o que nós queremos que Jesus seja discreto. Eu estou com um problema, mas não me exponha. Se o Senhor quiser, o Senhor daí me cure. Eu não quero ir até aí nem me expor para ninguém não. Se quiser, me cure. Que aí eu vou fazer tudo o que o Senhor quer. Mas olha o que Jesus fez. Vem para o meio. Ele teve que sair do confortinho dele. Ele teve que sair do cantinho dele. Uma pessoa defeituosa não podia entrar no lugar santo dentro do templo. Tem mais essa. Com certeza, Ele não estava em um lugar de destaque no templo. Ele estava escondido atrás de outras pessoas. Porque uma pessoa com defeito era uma vergonha. E não podia entrar no lugar santo do templo. Ele devia estar escondido atrás de uma pilaça. Ou então de um monte de gente. Ele estava lá. E Ele pensou com ele. Jesus nunca mais me expor. Jesus não me envergonha. Tem gente que já diz assim. Pastor, eu tenho que orar para Deus me ajudar. Que eu não quero ficar envergonhado. Mas olha como é que Jesus age. Tanto é assim que Jesus mandou que ele viesse para o meio. Ele estava tão escondido. Que Jesus disse. Meu filho, venha para o meio. Para todo mundo te ver. Não é para você ficar com essa mão escondida. Você quer ser curado? Tem um preço. Verdade. Jesus mandou que ele viesse para o meio. Para que Jesus e os outros pudessem vê-lo nitidamente. Jesus não faz nada às escondidas. Jesus é luz. E tudo o que ele faz é na luz. Ele chama você para você andar na luz. E não nas trevas. Jesus não dá um jeitinho. Senhor, eu não estudei nada para esse concurso. Mas tem misericórdia de mim. Eu preciso passar. Se eu passar, eu não vou dar 10%. Eu vou dar 15% de 10%. Me ajude aí, viu? Não é assim que funciona com Jesus. Jesus não faz trapaça. Jesus mandou ele ir para o meio e para todos vê-lo nitidamente. Ele deve ter pensado duas vezes antes de atender ao chamado de Jesus e ir para o meio. Mas o que acontece a seguir é maravilhoso. E mostra que aquele homem tomou uma atitude de fé. Ele ficou de pé e foi para o meio. Ele deve ter pensado, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre? Jesus não vai fazer escondido. Jesus não quer que você viva se escondendo pela vida. Jesus não quer ver você com alguma área da sua vida atrofiada. Jesus quer trazer tudo para a luz. Jesus quer mostrar tudo para ele curar. Jesus não quer que você siga pela vida tentando esconder dos outros algo que não seja motivo de orgulho na sua vida. Ele não quer. Irmãos, eu não me canso de dar testemunho aqui na frente. Não me canso. Aleluia! Irmãos, eu tinha um problema X. Irmãos, eu tinha um problema... Jesus me curou disso. Jesus me curou daquilo. Jesus tem me curado disso. Jesus... Quando Jesus me dá uma bronca, eu conto aqui no puto, irmãos. Deus puxou a minha orelha porque eu fiz assim, assim e assim. Se você não se expuser, você não vai receber a cura de Deus. Deus não faz nada escondido. Olha, Senhor, isso aqui é um segredinho meu e seu. Viu? É meu e seu. Se você não se consertar, vem tudo à tona. Ele quer curar você por inteiro. Mas para isso é preciso que você permita que ele exponha o seu problema. Jesus não trabalha com o escondidinho. Ele te dá oportunidade à história. O cara trai a mulher uma vez. Trai a mulher duas vezes. E quando você for pego, vai ser um escândalo maior do que você imagina. É assim que as coisas são. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. É preciso que você pare de se esconder e obedeça ao chamado de Jesus. Primeiro, o seu problema vai ser exposto para depois você ser curado. Porque a Bíblia diz que devemos andar na luz. Se você tem algo que não pode ser trazido à luz, Deus quer curar. Deus quer transformar. Deus não quer que você empurre a sua vida com a barriga, escondendo as coisas. A luz não permite que as coisas fiquem as ocultas. Onde ela incide, mostra o que está escondido. Ele diz, estende a mão. Mostra a tua enfermidade. Qual a atitude do enfermo? Levantou-se, foi para o meio e estendeu a mão. A mão do enfermo foi restaurada. Hoje, Jesus está chamando você para vir para o meio. O que é que está enfermo? O que é que está recebido na sua vida? Estende para Jesus. Ele está aqui agora para te curar. Ele está aqui agora para te libertar. Ele está aqui agora para trazer aquilo que está morto à vida. Jesus quer curar esse problema. Jesus quer curar aquilo que te envergonha. É falta de fé? Ou o que é? É um problema do qual você não consegue se livrar? É um vício? O que é que te envergonha tanto? Jesus quer curar aquilo. Depois nós vamos orar. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos vir para você dizer o que é não. Mas você precisa se colocar de pé na presença do Senhor e nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai ouvir a nossa oração. Mas depois disso, o que fizeram os fariseus? O que que aconteceu? Ora, ao verem que Jesus curou o homem da mão doente no sábado, contrariando a crença deles, os fariseus saíram da sinagoga e foram se reunir em outro lugar. Com certeza, eles escolheram se reunir em um lugar distante para que o mestre não ouvisse o que diziam contra ele. Em outras palavras, os fariseus formaram um conselho contra Jesus, cujo único e principal propósito era discutir a forma de o matarem. Matar Jesus estava no plano deles. Sólinas não sabiam de que modo e nem quando. Mas isso já estava no plano de cura religioso. Ele quer matar toda e qualquer manifestação que não saia dele. Ou que não seja feita conforme aquilo que ele quer. Por que que Jesus curou cada um de um jeito diferente? Porque ele é Deus. Ele não pode ser colocado dentro de uma caixa para você dizer isso. Ei, para Jesus curar, só se tiverem presentes esses cinco requisitos. Para Jesus curar, tem que ser assim, assim, o assadão. Cada um ele curou de um jeito diferente para que a gente não colocasse ele dentro de uma caixa. Cuidado para você não atribuir ao diabo aquilo que é Deus fazendo. Feche a sua boca. Cale a sua boca. Não fale dos outros. Não fale da igreja dos outros. Não fale do pastor dos outros. Cale a sua boca. Porque Deus não se agrada disso. Jesus sai da sinagoga e a multidão, como sempre, o acompanha. Entretanto, Jesus não precisava ouvir o que os fariseus diziam para saber que tramavam contra ele. Jesus já sabia de antemão sobre o assunto que conversavam. Sem necessidade de ouvi-los. Ou seja, o conteúdo da conversa deles já era do conhecimento do Filho de Deus. Jesus sai da sinagoga e é acompanhado por uma grande multidão. Havia ali doentes das mais variadas doenças. Pessoas com paralisia desde criança ou desde que nasceram. Jesus curava todos os doentes que se aproximavam dele. Com fé para serem curados. Ele não perguntava a religião. Jesus não perguntava a religião de ninguém. Então você, meu irmão, não tem o direito de dizer para ninguém. Ah, você é macumbeiro. Ih, irmão, você tem que se converter. Porque Jesus não perguntava qual era a religião de ninguém. Quando ele tinha que curar, ele curava. Não coloque Deus dentro de uma caixa. Porque não é assim que Deus funciona. Um dos aspectos mais importantes da manifestação do poder de Deus. Ao operar milagres, está na atitude de obediência daquele que precisa do milagre de Deus. É nisso que Deus atenta. Aquele que precisa do milagre. Aquele que precisa ser salvo. Aquele que precisa da transformação de Deus. É essa atitude que ele olha. Você já imaginou se esse homem recusa ficar em pé e vir para o meio? Já parou para pensar no que teria acontecido se ele se recusasse a estender o braço no meio de todo mundo? Essas foram as atitudes que evidenciaram a presença de fé no coração desse homem. E que determinaram a realização do milagre que ele tanto precisava. São atitudes assim que Cristo quer ver sendo manifestadas na minha e na sua vida. Deus quer olhar para você e quer ver fé. Nós precisamos desejar e rasgar o nosso coração diante do mestre para ver o milagre sendo realizado em nossas vidas. É necessário sair da nossa zona de conforto e caminhar para o meio. É no meio que Jesus está. E é nesse lugar que ouviremos o mestre dizendo. Estende a mão. Estende a mão. Nossa fé tocará o coração de Deus. Que nos responderá de forma sobrenatural. Deus tem um milagre para você hoje. Creia nessa palavra que é profética. Venha para o meio. Não continue à margem. O que Deus está dizendo para você hoje é que você pode ir empurrando a sua vidinha cristã com a barriga o resto da sua vida. Ou então você pode vir para o meio. Você pode tomar uma decisão e vir para o meio hoje. E Deus vai mudar a sua vida. Não ande à beira do caminho. À beira do caminho não nasce nada. Está lá a parábola. A semente que cai à beira do caminho. Todo mundo pisa. Todo mundo pisa. Além de ser pisado. O chão dela fica duro. Não entra nada. Não cria raiz. Não tem água para que ela possa sobreviver. Para o centro da vontade de Deus. É lá que você vai experimentar. É lá que você vai ver o milagre da transformação acontecer na sua vida. Venha para o centro da vontade de Deus. Não ande à beira do caminho de jeito nenhum. Acabou. Amém? Tudo que estava atrofiado vai ser restaurado. Aquilo que te envergonhava, que te impedia de receber de Deus, vai dar lugar a uma mão abençoada. O que é que Deus quer fazer na sua vida? Deus quer tirar a mão mirrada. Deus quer te dar uma mão abençoada. Para você orar e Ele curar. Para você pedir e Ele fazer. Para você abençoar. Ele quer te dar uma mão abençoada. Para você impor sobre as pessoas. E sobretudo, para você receber o que Deus tem para você. Se você tem a mão atrofiada, você não pode receber de Deus. Você entendeu isso hoje. Com a mão atrofiada, você não vai receber as bênçãos que Deus tem para você. Deus quer curar você hoje. Deus quer curar suas emoções hoje. Deus quer curar o seu coração hoje. Com esta mão atrofiada, você não pode abri-las para receber de Deus. Deus tem que curar as suas mãos. Mas não é só para você receber. É para você impor sobre os outros. E abençoar os outros. Uma mão atrofiada te impede de receber o que Deus tem. Te impede de colocar você na presença de Deus. Impede você de empunhar o escudo da fé. E defender a si mesmo e a sua família. Você tem que ter as mãos boas. Você tem que ter as mãos curadas. Para receber de Deus. E dar para a sua família. E dar para a igreja. E doar no seu local de trabalho. Você tem que ter as mãos curadas. Para que nós possamos orar. E Deus abençoar as obras das suas mãos. Você quer ser bem sucedido no seu trabalho? Como se você tem as mãos miradas? Como se você tem uma atrofia? Você pode até crescer um pouquinho. Você pode até receber um pouquinho. Mas o que Deus tem para você. Você não vai receber com a mão mirada. Você não tem condições de receber o tudo de Deus. Coloque aqueles cinco pacotes na mão de alguém que tem a mão mirada. Ele não consegue. Mas é de qualquer um de nós. Nós podemos sustentar. Nós temos condições de sustentar. O que é que espiritualmente está atrofiado na sua vida. Nós vamos orar. Todo mundo que hoje. Quer que Deus faça um milagre. E que Deus mude alguma coisa na sua vida. Hoje. Vamos ficar de pé. E Deus vai entrar com providência na sua vida. Eu vou pedir aos dois obreiros que venham aqui. Para a luz de teu povo. O que que e o Rafael. Para onde as pessoas estão de pé. E nós vamos orar enquanto isso. Olha aí. Jesus querido. Eis aí Senhor o teu povo. Senhor eles estão no meio. Estendendo as mãos para ti agora Senhor. Senhor recebe a Pai querido. Recebe Jesus. Senhor eles estão com as mãos estendidas para ti. Envia cura agora. Cura interior Senhor. Cura física Senhor. Abençoa. Senhor libertação. Tu me mostras libertação Senhor. Senhor que haja libertação hoje. Na tua casa. Que haja testemunho na tua casa Senhor. De libertação. Testemunho de cura. Testemunho de transformação. Senhor que eles possam receber de ti Senhor. Pai dá aos teus filhos Senhor. Mãos puras Senhor. Mãos saradas. Mãos curadas para receber de ti Senhor. Pai glorifica o teu nome. Estende a tua mão de poder sobre eles ó Pai. Senhor tira deles tudo que envergonha Senhor. Eis aqui as minhas mãos também Senhor. Muda completamente Senhor. Eu quero ter a estatura de Cristo Senhor. Eu quero crescer em ti Senhor amado. Muda. Muda o teu povo. Transforma para a glória do teu nome. Sim Senhor. Que essas mãos estendidas ó Pai. Lassam estar cheias ó Pai querido. Que tu possas enchê-las com as tuas bênçãos Senhor. Cura, salva, transforma e liberta o teu povo para a glória do teu nome. Aleluia e a glória do teu nome. Que tu possas enchê-las com as tuas bênçãos e 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 as tuas bênçãos. Amém. 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 Amém.